Iofa, Iofa, vou colocar nas almas Preto velho cava em terra, chibatada ele ganhou Muitas vezes ele chorando, tomou a bênção, seu senhor Hoje em dia na Umbanda, preto velho é curandô Em vez de tomar a bênção, preto velho abençoou Bastiangombi, Bastiangombi, Bastiangombi 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 Preto velho tá em terra, ele veio saravar Firma ponto nesta banda, firma ponto no Goga Ele é bom, preto, preto, ele é bom por andô Ele veio de tão longe, mas Zambia é seu senhor Bastiangombi, Bastiangombi, Bastiangombi Bastiangombi, 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 Bastiangombi Para ele saravar Ele vem na nossa banda Vem bater seu angomar Preto velho tá adorando Prometeu pra não faltar Mas te me aponta na umba Já salve pra Pai Oxalá Bate angomar Bate angomar Esse boba Bate angomar Esse boba Bate angomar Bate angomar Esse goba Bate angomar Pate angomar E opa, cocorrocaia nas alma